Opa galera, aqui o Nando Play, sejam bem-vindos a mais um episódio de Clash of Clans Nossa, olha isso aqui galera Tá lotado, assim, não tá totalmente lotado, mas tá quase lotado E o que eu precisava pra completar, pra chegar a 10 mil de elixir negro pra fazer o Rei Bárbaro E hoje vocês vão ver eu colocando aqui o Rei Bárbaro e construindo em vídeo pra vocês Então galera, não esquece aquele likezão gostoso, através dos likes que eu vejo se vocês realmente estão apoiando E sempre deem dicas galera, quem que eu posso tá trazendo aqui pra vocês Porque assim a série fica cada vez melhor E também assista os outros vídeos do canal que tem muita coisa bacana pra vocês também E bora lá pro episódio Depósito de Elixir Negro Que lindo gente Gente, eu farmei pra caramba, farmei muito, farmei muito Assim ó, eu consegui 200 por aí, 100 e pouco Aqui embaixo não foi tanto Eu farmei pra agora porque faltava pouca coisa E também o que me fez, o que me ajudou, a falar a verdade A farmar foi a minha arqueira Ela foi pro nível 4 E eu agora estou juntando 2 milhões pra fazer aqui o DG Falta pouquíssimo Hoje eu ainda consigo, é, pra colocar o DG ali pra pesquisar, pra ficar bem mais portão Gente, eu tô muito feliz porque faz muito tempo que eu tô tentando E olha só a galera aqui Olha a galera falando aqui Eu comemorei Aí o pessoal falou que Posso aparecer? Vai, manda aí Um salve aí pra Yuji Não sei se é assim que fala Yuji Felipe também Eles estão aqui ó Somos todos antes de conquistar o Rei e Barbo Ae, e não se esqueçam do like É isso aí galera Não se esqueçam daquele likezão aí Merecido mesmo Porque não foi fácil Vocês sabem que demorou pra caramba Conquistar isso tudo de Elixir Então bora lá na loja Defesa Eu acho que é em defesa ou exército É exército, né Exército E tá aqui Nosso Rei e Barbo Eu vou colocá-lo por enquanto aqui, tá Porque é o seguinte galera Olha, já faz assim, é Constrói de uma vez Estrutâneo Que da hora Eu pensei que demorava Eu olhei se eu precisava de um consultor Mas eu talvez precisava de um consultor só pra colocar ele ali Que da hora Eu pensava que não precisava O espaço dele O local onde ele deveria ficar Seria aqui Onde está esse depósito Então Eu não sei onde eu posso colocá-lo Ou Eu coloco no local onde é mais frágil Por exemplo O local mais frágil que o povo ama atacar É aqui Nesse Elixir aqui E também nesse outro Elixir São os dois lugares que eles gostam muito de atacar Eu vou deixar perto Daqui Porque aqui vai ser melhor Deixa eu ver A área dele Ele pega um pouquinho ali O Elixir negro Que está bem no cantinho E vou aproveitar e deixar isso daqui Sei lá Deixar aqui Pronto Deixei aqui Pra pelo menos Tampar um pouquinho aquele espaço Que é o que estava faltando Por enquanto Por enquanto vai ficar assim Até eu ver Uma outra forma De mudar isso daqui Tudo Aí eu mexo Eu estou já mexendo com essa mina Porque eu pensei assim Ah, eu quero deixar aqui Para adiantar as coisas Que eu não tinha o que usar Com isso Eu estou terminando ali De atacar Para pegar a minha última estrela Eu tenho 197 Mais com 100 mil Vou ficar com 297 Com 297 Eu já finalizo E consigo colocar O DG Para Pesquisar Então é isso Que a gente vai fazer Hoje, tá E as minhas arqueiras E tudo mais Eles estão já Finalizando aqui Espero que termine logo Vamos logo Arqueiras Bora Agilidade Aí Eu preciso de vocês Vou colocar aqui Marrenca de arqueiras E hoje eu não estou mostrando Facecam para vocês Eu queria estar mostrando Assim Conversando com vocês Que eu acho que é bem melhor Conversando com vocês Por Facecam Mas como eu estou renderizando Um vídeo que vai demorar Uma hora e meia Para terminar de arque É um vídeo muito grande Que vocês já devem ter visto Hoje Hoje Na sexta-feira Isso O vídeo ficou bem grande Então eu estou renderizando Aqui Aí não deu para mostrar Facecam para vocês Tá Então bora lá galera Olha aqui que da hora Heróis Oh Eu tenho Um herói E eu também Tenho aqui Feitiços Agora eu posso ter Três Fazer três Posso fazer três feitiços Em vez de colocar Três raios Eu poderia tipo Colocar essa fúria Isso aqui é fúria É Enfuriar essas unidades Para torná-las maiores Mais rápidas E mais Fortes Isso aqui é bacana Hein Eu ainda não sei utilizar Isso aqui Eu já vi alguns vídeos Do pessoal Utilizando essa fúria Eles gostam muito De colocar essa fúria No rei bárbaro Nossa Que demais E esse aqui Melhorar Tem como melhorar Doze mil e quinhentos Para melhorar o rei bárbaro Ui É forte você Hein E quanto a batalha Eu não faço a mínima ideia Vamos testar Aqui agora Como isso funciona Mas eu queria esperar Aqui galera Antes de mais nada Eu vou mostrar aqui Para vocês Um ataque super Legal Que eu fiz hoje Esse daqui É Duzentos mil Ih Não tem como mostrar Replay disponível É Furou galera Não vai dar para mostrar Um ataque Que eu fiz hoje de manhã Foi bem interessante Olha lá O máximo Que mostra Uma hora e vinte e cinco Esse daqui Que eu consegui Deixa eu ver Esse aqui Duzentos mil De elixir Eu não imaginei Que eu ia conseguir Isso tudo Eu peguei todos Os cento e vinte e dois De elixir negro dele E esse último aqui Também foi muito massa Eu consegui uma estrela Apenas Mas por conta Das arqueiras Que estão evoluídas Eu estou conseguindo Agora ganhar todas Primeiro Eu vi o CV aqui Por conta disso Depois Eu vi que tinha Uma broca Para cá E ao mesmo tempo Eu vi que Aqui estava Meio vazio Então eu pensei Poxa Então tudo está para cá A maioria das coisas Estão para cá Aí eu joguei Um monte de arqueiras E bárbaros Para acabar com tudo ali Roubar tudo também Eu estou roubando Para caramba Elixir Roubando ouro Estou roubando tudo E consegui roubar Bastante Duzentos e cinquenta mil Só naquela broquinha ali E terminou o processo Ali lá em cima Eu roubei mais Ali embaixo também Do lado esquerdo Eu roubo tudo Dos coletores Olha o tantão Que eu roubei Rouba muita coisa É muito bom E me deram dicas De atacar Só com bárbaros Eu vou testar depois Só que por enquanto Não posso Porque eu preciso Upar o bárbaro Para nível 4 Quando eu upar Ele para o nível 4 Eu vou tentar usar Apenas ele Vai demorar um pouquinho Porque como eu vou Colocar o DG primeiro Porque eu quero o DG Então depois disso Eu vou poder usá-lo E pesquisar Vai demorar Vai demorar Acho que quase uma semana Para eu conseguir Usar o Bárbaro Prontinho galera Terminou Bom Deu muito mais Bárbaros Do que Arqueiras Eu não sei se eu vou conseguir Direitinho Porque Arqueira Está melhor Mas os bárbaros Eles aguentam bem mais Então bora atacar aqui Vamos ver Qual que virá Não Não quero isso aqui Se bem que tem 154 De ouro Mas não tem bastante Elixir Estou precisando de Elixir Então vou para a próxima 211 Elixir E é tudo aqui No cantinho Bom gente Eu estou pensando Seriamente aqui Eu vou tentar Só jogando aqui Arqueira Vamos ver No que vai dar Coloco os Bárbaros aqui Só para Focar nos bárbaros O ruim Que tem aquele negocinho ali Que está jogando em mim Mas vamos ver Eu quero só roubar Galera Só roubar Rouba tudo aí Roubei E se der Ah Olha ali Tem um pouquinho de coisa Ali em cima Vou jogar aqui em cima também Para pelo menos Ganhar uma estrela Que é a última estrela Que eu estou precisando Vamos jogar aqui Os bárbaros Vou detonar Tudo aqui Só para destruir Para chegar a 50% E enfim Conseguir Nossa Eu posso jogar O rei bárbaro ali também Só que eu não vou usar ele Ainda não Galera Vamos Vamos 40% Eu preciso de 50% 50% Vamos Destrói as coisas Para chegar a 50% Vamos Vai Destrói tudo 1% 1% Vai destrói Yes Consegui Ganhei uma estrela Era só isso que eu precisava Não vou jogar mais Nenhuma tropa Que não precisa Porque para invadir lá dentro Eu não vou conseguir Então Está de boa Encerrei a partida Consegui 150 de elixir Mais um pouquinho Foi mais do que eu esperava E fiquei com 1 milhão 820 de elixir E Eu vou utilizar Isso aqui agora Vamos coletar Tudo que está aqui dentro Yes 2 milhões E tanto Yes Bora lá DG Nível 2 A partir de agora Vai ficar Bom demais E Também Dá para Melhorar isso aqui Agora galera Eu vou melhorar isso aqui 3 dias Pronto Usei todos Os meus recursos Vou fazer mais Arqueiras Aqui Bora fazer um monte De arqueira Não Hoje está Maravilhoso Hoje está Ótimo 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 Deixar aqui Bastante Bárbaros Aqui Pronto galera Então Enfim Eu consegui Muitos recursos Muitos mesmo Eu ainda posso Atacar mais Vocês viram lá Que o Bárbaro Aparece Eu posso colocar Eu só não sei Se eu posso usar O Bárbaro Sempre Ou tem um limite Para ele recuperar Não sei como Isso funciona Então vai demorar Um pouquinho As tropas Serem feitas Eu vou esperar E agora eu volto Olha que fofura Tem um porco aqui Assim Na verdade Não tem um porco Só Tem um porco assado E um porco de guerra Mas estou me referindo Ao porco de guerra Ótimo Que gracinha Galera Eu resolvi Fazer um só Tá Antes Primeira vez que eu estou fazendo O porquinho corredor Primeira vez que eu estou fazendo Depois De esperar Tantos dias Para enfim Fazer esse rei bárbaro Enfim Eu também fiz Um porquinho Eu tinha feito também Servos Porque servo É baratinho Eu fiz um só Servo Dois Não sei Não me lembro Acho que eu fiz só um só Para testar Como é que era Então bora lá galera Hum Tantão de recursos Aqui agora Nesse momento Olha isso Beleza Agora Bora Atacar E testar Este Rei Não gostei Eu quero O local Onde tem Elixir Negro Para atacar Esse aqui tem Bastante Elixir Mas eu quero Negro Eu também não estou Precisando Aqui Opa 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 Achei interessante Este lugar Aqui Tem Meia 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 De Elixir A broca Está bem pertinho Ali Eu posso Tentar ali E tem E tem E tem uma Outra broca Perto Do rei Bárbaro Ali embaixo Então o que eu vou fazer Eu vou jogar Bastante Bárbaros Aqui Desse lado Bastante Mesmo Bastante Arqueira Não tem tantos Elixirs Para pegar Mas serve Bastante Mesmo Que eu quero Roubar Isso aqui Rouba Tudo E eu vou Jogar Aqui Para detonar Para cá Além disso Olha lá Tem algumas Coisinhas Aqui Eu já consegui Roubar O que eu queria Agora é Aqui embaixo O que eu vou fazer Eu vou jogar Um monte De bárbaros Bárbaros Aqui Para cá Também Porque eu preciso Daqueles recursos Ali Um monte De arqueira Um monte De arqueira Mesmo E aquele rei bárbaro Vai tentar Invadir aqui Aquele rei bárbaro Vai tentar E o que eu vou fazer Bora lá Rei bárbaro Rei bárbaro Deixa eu ver Eu vou jogar Um rei bárbaro Aqui Bora jogar Um rei bárbaro E também Vou jogar Um monte De arqueira Para baixo Eu não sei Se eu estou Fazendo coisa certa Mas está ali Bora lá Bora lá Vou jogar Aqui corredor Para tentar Ih Vou jogar errado Meu corredor Não Não Você é doido Morreu rapidinho Nível 1 É muito ruim Olha só Esse rei bárbaro Olha a fúria dele Gente Ele vai morrer Ah Morreu Eu não consegui roubar Ali A broca Pô galera Isso aqui era mais Só para testar Mesmo Consegui roubar Ainda 109 De existir Até que foi bom É Comparado Assim Lógico que é 666 Tirei pelo menos 100 daquilo lá Eu consegui recuperar Tudo que eu tinha gastado Então para mim Como era só para mostrar Para vocês mesmo Um ataque Com o rei bárbaro Olha lá Agora Tadinha Tadinha Ele fica ali dormindo Que engraçado 27 minutos Vai demorar Ou eu posso curar ele Com 28 De gema Mas eu não vou utilizar isso Galera Eu não vou utilizar gema Vou esperar os 27 minutos E agora eu vou farmar Para caramba Para poder investir Em mais o restante Que eu preciso Aqui já está Nível máximo Esse aqui já O pay para o nível máximo Que é o 4 Aqui ele já está O plano para o nível 4 Aqui já o pay para o 8 Que é o máximo Esse aqui também Mas esse aqui também Agora falta o pay Os canhões Esse que está upando Para o nível 4 Que ainda está No nível muito abaixo Depois eu vou ter que Upar os morteiros Que precisa de 800 mil De ouro Não é tão fácil assim Também preciso upar Nossa 750 mil Também É a bomba gigante Gente Eu vou precisar agora Investir bastante Em ouro Apesar de que eu também Preciso investir bastante Agora Em elixir Para upar Bárbaro Gigante Balão Mago Muito bom Cura também Importante E mais O quebra-muro Bom galera Espero que vocês tenham gostado E deixa aquele like Esse vídeo foi muito da hora Foi muito massa Olha isso aqui Olha isso aqui Coitado Então eu vou ficando Por aqui Coitado ainda Do rei bárbaro Do rei bárbaro Que está aí Todo cansado E machucado Eu vou indo Galera Não se esquece Do like Compartilhe Favorita Comente aí O que vocês acharam Dessa experiência Aqui de hoje Um grande abraço E fui Olha o que eu encontrei Aqui Oh Castor Vou tentar Domar ele Um grande abraço